Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro! Antes de falarmos da reprodução das aves, eu quero mostrar para vocês dois importantes sistemas, que são o sistema nervoso e o sensorial. Vocês sabem como são esses sistemas das aves? Bom, hoje vamos ver isso. Então, já desenhei aqui a nossa ave. Vamos começar com o sistema nervoso. As aves apresentam o encéfalo, que é uma estrutura do sistema nervoso muito importante. E, relembrando, o encéfalo é dividido em várias partes. As aves já apresentam o cérebro bem mais desenvolvido que os répteis. E por que isso é importante? O desenvolvimento do cérebro é muito importante para várias atividades. Por exemplo, atividades sensoriais, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então, eu quero destacar aqui o cérebro, que nas aves já é muito desenvolvido. Além do cérebro, uma outra estrutura do encéfalo das aves é também muito desenvolvida. E que estrutura é essa? Essa estrutura é o cerebelo. E qual é a importância do cerebelo? O cerebelo é uma estrutura que está relacionada com o equilíbrio. Então, o desenvolvimento do cerebelo é muito importante para o voo. E, em comunicação aqui com o encéfalo, nós temos a medula espinhal. A medula espinhal ocupa a região dorsal do corpo do animal, que é essa região aqui das costas. E aí, só para relembrar, o encéfalo e a medula compõem o que nós chamamos de sistema nervoso central. Mas existe o sistema nervoso periférico. E quem é que faz parte desse sistema? Do sistema nervoso periférico, fazem parte os gânglios e também os nervos. Como nós já vimos em outras aulas, existem os nervos cranianos, que vão sair aqui do encéfalo. As aves possuem 12 pares de nervos cranianos, que vão inervar aqui a região da cabeça do animal e também vão fazer a inervação dos órgãos do sentido. Então, aqui de branco, estou representando os nervos cranianos, lembrando que são 12 pares. E, além dos nervos cranianos, nós temos os nervos espinhais, que são esses aqui que vão sair da medula espinhal. Então, aqui estão os nervos espinhais, que também vão fazer parte do sistema nervoso periférico. Então, só para registrar aqui, os nervos e os gânglios, que são acúmulos de células nervosas, vão constituir o sistema nervoso periférico. Agora, vamos falar sobre os órgãos do sentido das aves. Esses órgãos são desenvolvidos? São sim! Começando com a visão. A visão das aves é muito desenvolvida. É uma visão em cores. E aí, vocês vão se lembrar que as águias, por exemplo, conseguem enxergar as presas a uma longa distância. E nos olhos dessas aves existe uma membrana muito importante. Nós já falamos dessa membrana. Vocês se lembram o nome dela? Essa membrana é a membrana nictitante, que vai ser muito importante para limpeza e umidificação do olho, principalmente durante o voo das aves. Além disso, as aves apresentam um olfato muito apurado. Elas têm receptores químicos, que conseguem detectar a presença de partículas suspensas no ar e também uma audição muito apurada. E o que mais nós podemos colocar aqui? As aves apresentam uma estrutura muito importante, que é chamada de seringe. E o que é seringe? A seringe é uma estrutura localizada na traqueia de algumas aves. E qual é a importância da seringe? Bom, a seringe emite som, e ela está relacionada com o canto das aves. Na próxima aula, eu quero falar mais sobre a importância do canto. Mas eu já quero adiantar aqui que o canto é muito importante para a atração de parceiros e também para a defesa do território. E só para fechar essa aula, eu quero falar um pouquinho sobre a migração das aves. Por que as aves migram? Bom, as aves migram por vários motivos. Por exemplo, para procurar alimentos. Aqui, a gente lembra do sabiá. Existe uma espécie de sabiá que se alimenta das sementes do palmito. E aí, em determinada época do ano, esses animais migram para regiões litorâneas, onde são encontradas algumas matas que têm palmito. Além disso, as aves migram para fugir de predadores ou então por causa do clima, por causa de mudanças climáticas. Por exemplo, aves do hemisfério norte que, durante o inverno, vêm para a América do Sul. E aí, vocês já devem ter reparado que muitas aves migram em bando. E elas vão seguindo sempre a mesma rota. Mas como uma ave consegue reconhecer essa rota? Bom, aqui também existem vários mecanismos. Como eu acabei de falar, as aves apresentam um cérebro muito desenvolvido. E aí, elas conseguem reconhecer a topografia dos lugares. Elas conseguem perceber a presença de rios, montanhas, florestas. E, a partir daí, elas vão se orientando e seguindo o seu caminho. Além disso, muitas aves seguem a direção dos ventos. Por exemplo, as cegonhas. Algumas se orientam através do sol durante o dia ou então através da lua e das estrelas durante a noite. E muitas também se orientam através do campo magnético da Terra. Por exemplo, os pombos-correios. E aí, só para vocês terem uma ideia, são registradas cerca de 840 espécies diferentes de aves migratórias. Então, é isso. Terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre a reprodução. Te espero lá. Até mais!